Oi gente, eu já tô aqui super natural, sem maquiagem, assim desencanada mesmo porque eu vou gravar um vídeo falando sobre como manter os cabelos bonitos agora no verão como manter eles hidratados, sabe, bonitos mesmo com vida eu resolvi não passar maquiagem nesse vídeo porque primeiro que tá muito calor então eu fiquei me imaginando com quilos de base na cara, rímel, corretivo já me deu um nervoso, sabe, aquela coisa pesada no rosto, não dá ia começar a derreter, não ia ficar bonito e eu ia me sentir mal e outra que eu tô um pouquinho coradinha de sol, falei, ah, vou aproveitar isso, vou fazer logo esse vídeo vai ficar um vídeo mais descontraído, a gente tá, né, é verão, gente não precisa ficar sempre maquiada, é bom deixar a pele respirar então vamos ao assunto do vídeo, dicas pra manter o cabelo lindo agora no verão porque muita gente tem falado que meu cabelo tá muito bonito nos vídeos anteriores todo mundo tá comentando, nossa Gabi, seu cabelo tá lindo eu fiquei toda feliz, obrigada, gente mas eu fiquei pensando que não tem um segredo, assim, tipo nossa, isso aqui vai deixar seu cabelo lindo não existe isso, na verdade é um conjunto de cuidados, realmente é só cuidar que você com certeza vai ter um cabelo hidratado, bonito, com vida então vamos às minhas 5 dicas, minhas top dicas a primeira dica parece um pouquinho clichê só que não tem como não falar que é hidrate muito, mas muito mesmo se você geralmente hidrata o cabelo uma vez por semana e você tá indo muito à praia, à piscina, nessas férias agora de verão eu indico que você hidrate pelo menos duas a três vezes por semana tem vezes que eu vou, assim, um dia seguido, sabe? no final de semana eu vou sábado, domingo, às vezes sexta então, assim, praia principalmente estraga muito meu cabelo não tem como eu chegar em casa e só passar um condicionador, não dá então geralmente eu lavo com um shampoo já hidratante eu não uso muito shampoo transparente quando eu vou à praia porque eu acho que precisa de mais hidratação e aí eu uso ou uma ampolinha, que eu vou mostrar aqui pra vocês ou uma máscara de hidratação mesmo eu gosto muito dessas ampolinhas porque elas hidratam muito em pouco tempo então você não precisa ficar meia hora, sabe? você fica dois, três minutos essa aqui da Traceme é de um minutinho, setenta segundos é muito boa também só que essa aqui da Ponteira eu tenho gostado mais porque ela é especial pro verão então tem, tipo, dois passos vem três ampolas duas são iguais e outra diferente então ele manda você intercalando e o legal é que, assim, o meu cabelo, eu considero ele num comprimento médio, né? então eu não uso uma ampola dessa inteira de uma vez só então uma dessa aqui dura de duas a três lavagens pra mim e eu deixo agindo aí no tempinho que eles falam e depois o meu cabelo fica lindo, hidratado, bonito, maciça, doce tudo de bom acho que é uma maneira muito rápida e prática principalmente porque agora no verão a gente não gosta de ficar muito tempo ali cuidando do cabelo ficar uma hora esperando meia hora que seja, esperando a máscara agir e é chato, eu sei por isso que eu acho que é uma solução super rápida pra não ter desculpa de ai, não tive tempo de hidratar o cabelo, sabe? dá pra hidratar sim é só escolher os produtinhos certos a segunda dica também é super importante que é proteja os cabelos mesmo na praia ou na piscina tem como você cuidar dos cabelos também estando lá exposta ao sol ao sal da água do mar enfim eu gosto sempre de levar comigo um creminho pro cabelo lógico que a gente tá falando disso que tem é filtro solar é fácil de achar na farmácia tem várias opções baratinhas tem opções mais caras também eu vou falar aqui pra vocês do que eu tenho usado bastante tenho gostado que é da Ávora é o Amino Shock ele é um creme hidratante pra todos os tipos de cabelo ele dá uma hidratadinha mas ele tem filtro solar então pra mim ter filtro solar já tá bom, sabe? porque justamente eu quero proteger o cabelo e eu passo sempre assim antes de entrar no mar depois de entrar no mar tô ali só pegando sol eu passo sabe assim por precaução mesmo eu não vejo assim uau um mega efeito mas eu sinto meu cabelo mais hidratado e isso me deixa mais tranquilinha, sabe? porque sair da praia botar a mão no cabelo eu senti aquela coisa meio palha me dá um nervoso e quando eu passo esses cremes assim que são pra isso eu sinto que meu cabelo fica melhor até mesmo quando eu chego em casa e lavo ele já fica melhorzinho não fica tão destruído, sabe? então eu acho que é fundamental você procurar um creme que seja específico pra essa exposição ao sol água do mar, ao cloro a terceira dica é evitar usar todos os dias chapinha e babyliss porque acaba que estraga muito o cabelo mas quando você usar se for inevitável passa um protetor térmico, gente não tem como não passar que aí você vai detonar o cabelo totalmente tenta pelo menos intercalar tipo usa um dia, fica dois dias sem usar coisas assim, sabe? porque aí você vai estar ajudando o seu cabelo e outro tem também outras técnicas de você deixar o cabelo bonito sem ter que usar calor nele inclusive eu já ensinei pra vocês a ondular o cabelo assim, 20 minutinhos sem usar nada com calor sem estragar o cabelo vou deixar o link aqui pra vocês conferirem que é legal porque eu sei que tem muita gente que não consegue usar o cabelo sem estar bonito sem estar feito mas tem como a gente arrumar o cabelo sem precisar usar calor uma outra opção são os penteados inclusive eu quero fazer alguns vídeos de penteados aqui pra vocês porque tem muitas coisas tem trança ter rato de cavalo desde coisas mais simples até outras mais complexas mas que deixam o cabelo lindo e a gente consegue sair assim linda e arrasando quarta dica parece meio clichê só que é essencial que é beber muita água gente eu gosto sempre de levar uma garrafinha comigo quando eu vou à praia quando eu vou à piscina pra gente estar lá se hidratando também hidratando o corpo que é fundamental e com certeza se você beber bastante água você vai também sentir uma diferença na sua pele e no seu cabelo e vou beber agora pra dar um bom exemplo e a última dica é lavar o cabelo com água fria ou no máximo morna gente evita ao máximo usar água quente principalmente agora no verão que é calor não tem menor necessidade até porque água quente faz mal pro cabelo além de não refrescar né gente no verão eu nunca tomo banho nem morno eu só tomo banho assim muito gelado mesmo porque é só assim pra refrescar e os nossos fios agradecem essas foram as dicas de hoje espero muito que tenham gostado espero que vocês aproveitem também pra cuidar mais dos cabelos pra ficar com cabelos lindos e maravilhosos e bem cuidados principalmente então é isso gente se você gostou clica no gostei aqui embaixo se inscreva no canal pra ficar sempre por dentro um super beijo e até o próximo vídeo